A função, está ali a função, definida por f de x, possui seu gráfico apresentado a seguir. O valor máximo assumido pela função f é, aí você, ai meu Deus, o valor máximo. Galera, qual é o grande bisu? Toda questão que passar a ideia de uma função do segundo grau e falar valor máximo, valor mínimo, está trabalhando com o vértice da parábola. O vértice da parábola é exatamente isso aqui, onde você tem o x do vértice aqui e você tem o y do vértice aqui. Como ele pediu o valor máximo assumido pela função, ele está querendo o y do vértice. Mas uma maneira muito boa para você encontrar o y do vértice, isso eu até ensino nos nossos cursos, tem até uma aula gratuita aqui, que eu coloquei na descrição, quando acabar você assiste de função do segundo grau, cinco passos para você aprender, eu ensino desse jeito aqui, que eu acho que é muito suave na maioria das questões. Você separa quem é o a, lembrando, o a é quem está com a letra ao quadrado, menos um, você separa quem é o b, dois, você separa quem é o c, três. Tudo bem? Você vai separar isso, vai separar isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai achar o x do vértice. O x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a. Tudo bem? Qual o valor do b? 2, fica menos 2 sobre 2 vezes menos 1. menos 2, opa, menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Então, esse é o meu x do vértice. Repara uma coisa, é um par ordenado. Quando você tem o valor do x na função, quando você joga na função, dá quem? Dá o y. Então, agora, o que você vai fazer? Onde tem x nessa função, você vai botar 1, e aí vai dar o y do vértice. É muito simples, a conta fica muito menor para você. Porque existe a fórmula do y do vértice, mas faz desse jeito que vai ser melhor. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado aqui, isso dá menos 1. Mais 2, mais 3. 2 menos 1 é 1, mais 3, isso daí dá 4. Show? Então, qual é o maior valor assumido por essa função? Letra C, 4, marca o V da vitória.